Quem é ela? Coração acelera sempre que ela brota Quem é ela? De shortinho, cutinho, cabelo nas costas Diz pra ela Vai chegar devagar que eu tô apaixonado Chama ela E avisa pra ela que eu mandei dar o papo Tu vai ganhar umas linguadinhas Apaixonei na tua boquinha Gamei E mulher cheirosa Mas que maravilhosa Tu vai ganhar umas linguadinhas Afaixonei na tua boquinha Gamei E mulher cheirosa Mas que maravilhosa Tu vai ganhar umas linguadinhas Apaixonei na tua boquinha Gamei E mulher cheirosa Mas que maravilhosa Que ela, coração na celeira sempre que ela brota Que ela, só tinha um pouquinho cabelo nas costas Diz pra ela, quer chegar devagar que eu tô apaixonado Chama ela, e avisa pra ela, mandei dar o papo Que ela, coração na celeira sempre que ela brota Que ela, só tinha um pouquinho cabelo nas costas Diz pra ela, quer chegar devagar que eu tô apaixonado Chama ela, e avisa pra ela, mandei dar o papo É, tu vai ganhar umas linguadinha, né? Apaixonei na tua boquinha, gamei Que mulher cheirosa, mas que maravilhosa É, tu vai ganhar umas linguadinha, né? Apaixonei na tua boquinha, gamei Que mulher cheirosa, mas que maravilhosa